Uma vez que você está na nossa vida, desde a infância, e segue na nossa vida, como tem sido essa sua relação com as pessoas? É algo que você curte, você recebe, você fala? Sempre muito bem, sempre muito bem. As pessoas reclamam ou me perguntam muito isso. Ah, mas como é que é? Você fica chateado de ser reconhecido como Nino, de as pessoas te abordarem. Mas de forma nenhuma. Fazendo uma má comparação com a Odette Reutemann, da Beatriz Segal, que ela ficava chateada, mas era um lento mais. É porque ela fazia uma vilã. Ela fazia uma pessoa... E fazia muito bem, né? Fazia grande atriz, fazia uma pessoa que era detestada pelo público. Então, quando você tem uma pessoa, um personagem que é amado pelo público, é muito legal, porque imediatamente, quando as pessoas vêm falar comigo, vem um adulto, imediatamente aquela pessoa se transmuta na minha frente numa criança. Então, o que vem é de afeto positivo. E você não vai rejeitar afeto positivo de jeito nenhum. Com certeza. Então, isso também gera uma coisa em você de estar sempre disposto. Só para a gente contextualizar o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi sua estreia na televisão. É que, mais ou menos, antes do Castelo Rá-Tim-Bum, a minha estreia na televisão, estreia, estreia, foi no Domingão do Faustão. Olha! O Loco Bichão. O Loco Bichão. Na Rede Globo, eu fazia, junto com a Adriana Esteves, um quadro chamado Controle Remoto. Tinha me chamado para fazer isso, eu fui. Aí, eu estava praticamente recém-saído da Escola de Arte Dramática. E era um programa de auditório no Rio de Janeiro, onde eu não tinha traquejo nenhum. De fazer programa ao vivo, gincana ao vivo. Aí, na terceira vez, eu falei, era Boninho que estava na direção, eu falei, pelo amor de Deus, eu não... Mentira, eu não sei fazer isso, não é... Não era assim que eu tinha pensado que ia ser. E aí, eu parei de fazer. Quem entrou no meu lugar foi o Pedro Cardoso e a Estela Freitas. Tá. E aí, na sequência, veio... Estela Miranda, perdão. Veio algum teste para a TV Cultura, veio o convite. Então, aí eu fui, continuei na minha trajetória de teatro, e eu fazia um espetáculo chamado Tamara. Que era um espetáculo que acontecia numa casa, ali na Porto Seguro, que é aquela casa que a Porto Seguro comprou, uma casa antiga, ali na Barra Funda. E o espetáculo acontecia na casa. O espetáculo não tinha divisão de plateia e público. O espetáculo contava o encontro da Tamara de Lempitzka, que era pintora com o Danunzio, Gabriela e Danunzio, no Lago de Garda. Então, a casa era toda mobiliada, como se fosse um palacete da época. Os figurinos eram do Gianfranco Ferré, que vieram da Europa, era chiquérrimo, tudo. E tinha um jantar enorme que se servia. Eu estou falando isso porque, já que a gente vai falar sobre tudo, eu estou falando sobre tudo. Gente, eu quero tudo. Então, jantar enorme. E a gente parava, jantava com o público. E nessas, o Flávio de Souza, que é o autor do Castelo Rá-Tim-Bum, foi assistir. Viu o meu trabalho, aí falou para o Carl Hamburgo, que não tinha nada a ver com o Nino, eu fazia um judeu foragido e empregado, que era o mordombo da casa, e disse para o Carl, vá assistir a peça. Aí o Carl foi e me chamou para fazer um teste. Aí eu fui na TV Cultura, fiz o teste. Como eu estava recém-tornado da Itália, assim, eu estava muito fresco com o trabalho que eu tinha feito na Itália, que era de Mímica, Clown, Comédia Della Arte. Foi Pinóquio, né? Foi Pinóquio, foi Pinóquio. Como eu estava muito fresco, eu fiz o teste e falei, ah, passei. Você sentiu isso? Senti isso na hora. Falei, puta, passei. Deu certo, encaixou. Primeira semana, nenhuma resposta. Segunda semana, nenhuma resposta. Mas isso é algo do ator, né? Você faz, espera e ó. Aí falei, bom, gente, não errei, não deu, né? Lá para a terceira, quarta semana, tocou o telefone e falou, você passou no teste, venha, semana que vem você começa e assim foi. E assim foi. E quando você começou a gravar e mergulhou nesse universo, viu o capricho, viu como as pessoas, os outros atores estavam envolvidos, você percebeu que aquilo ia ser um marco na infância? Nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Eu sempre brinco disso, eu falo que não tinha... Como a gente fez uma coisa também, que foi muito experimental para a época, que não era usual, nós gravamos os 93 episódios sem público, sem ir para o ar. A gente gravou tudo e depois foi para o ar. Então a gente não tinha a menor noção de receptividade de público, se o programa ia funcionar, se não ia funcionar. A gente não tinha noção. A gente estava... O que a gente tinha noção é que a gente estava fazendo uma coisa que estávamos gostando muito de fazer. Que a gente se divertia muito, apesar de ter sido sempre muito árduo. Eu entrava na TV Cultura de segunda a sábado, às 10 da manhã e saia às 8 da noite. Então era muito puxado. Porque as crianças, elas gravavam só após o almoço. Então eu gravava coisas sem as crianças, chegava, tinha hora do almoço, elas almoçavam e voltava, retomava, usava uma da tarde até às 8 da noite. Então era muito puxado. Mas era uma coisa muito prazerosa. Mas peraí, você não era criança? Não, eu já era uma manja de 29 anos que já estava ali e fazia 30 no final do castelo.